Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou estar fazendo aqui juntinho com vocês um mocotó. Essa é a maneira que eu faço, não sei como você faz aí, mas eu faço assim. Então, eu peguei aqui uma peça, traseira, de mocotó, eu prefiro sempre a traseira que eu acho melhor. Dei uma fervida e depois lavei e escorri a água. E vou usar como tempero aqui, eu vou usar alho, pimenta do reino, um mix de tempero aqui em pó, que é cominho, salsa, orégano, açafrão, colorau, pimentão, pimenta de cheiro, tomate, cebola e cheiro verde, que é cebolinha e coentro. E vou usar também batata, tá? Então pessoal, mas antes de começar a fazer o mocotó, eu quero pedir a você que não é inscrito aqui no meu canal, tá bom? Que você possa estar se inscrevendo, tá? Possa ativar o sininho pra receber todas as notificações, deixar um joinha e compartilhar esse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Então, bora lá! Então, bora lá! 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 Então, vamos lá. Obrigado.